Bom dia a todos vocês, feliz sábado, bom podermos estar juntos para louvar a Deus, meditar na sua palavra. Esta manhã nós temos a alegria de receber muitos amigos, muitos que estão conosco, quem sabe pela primeira vez, você que está nos acompanhando aí em casa. E temos um convidado especial, o pastor Ricardo Pereira, já é de casa para muitos de nós, uma ligação especial com a gente aqui na Nova Sementes, você vai saber um pouquinho mais no decorrer da apresentação desta manhã, mas tem uma experiência muito rica também. Quando te conheci, você estava voltando de um período como pastor adventista lá no Japão, antes disso tinha durante oito anos trabalhado nos Estados Unidos como missionário, pastor adventista, e recentemente, no último período, tem trabalhado na Bélgica, com uma igreja adventista em Bruxelas. E além disso, tem outros dons e talentos, que eu tenho certeza que vocês vão descobrir daqui a pouquinho. Ele vem a nosso convite para representar aqueles que, à distância, acompanham e fazem parte do Ministério da Nova Semente, nesses dez anos que estamos comemorando. Pastor, fica à vontade, abra a palavra, fala no nosso coração, nos leva para mais perto de Deus esta manhã. Muito obrigado. Bom dia. Privilégio, muito grande estar aqui com vocês, uma honra. O pastor Kleber, quando se despediu, nós que fazemos parte da Nova Semente à Distância, a gente acompanha as coisas, acompanhei todo o programa aqui, muito emocionante. Ele se tornou pastor emérito da Nova Semente. Eu sou um pastor à distância da Nova Semente. Porque eu trabalho e atuo em companheirismo, em acordo com esta igreja. Sirvo ela à distância e acompanho tudo o que acontece aqui. Hoje eu vou mostrar alguns dados para vocês, talvez você não faça ideia do alcance que a Nova Semente tem pelo mundo. Aqui, hoje de manhã, eu descobri, em torno de 1.800 pessoas vêm a cada final de semana. Mas ela é muito maior do que isso. Os números são surpreendentes. Nós estamos comemorando, quantos anos? O pessoal sabe. Tem alguns aqui que estão aqui há dez anos. Quero ver as mãos. Estou curioso para saber. Levante bem alto. Olha aí, tem alguns que estão há dez anos. Eu estou fazendo parte da Nova Semente só há quatro. Mesma distância, eu me sinto parte daqui. Eu digo para vocês, vou abrir um coração para vocês. Se eu não fosse um pastor missionário, alguns aqui sabem. É ou não é, meus amigos? Se eu não fosse um pastor missionário enviado por Deus para estar lá na Bélgica, eu estaria aqui hoje com vocês. Mesmo como voluntário, como membro, atuando, ajudando. Porque eu acredito nos projetos que são desenvolvidos e aplicados aqui. E hoje a gente vai ver mais um desses projetos. E hoje é um dia muito especial. Um dia histórico. Porque é um dia que esta comunidade deu um passo que ninguém tinha dado antes. A gente vai entender isso. Nesses dez anos de experiência real com Deus, hoje o tema é a palavra de Deus transforma. E a Nova Semente, ela acredita, diz o nosso tema de hoje, é nós valorizamos a difusão, o estudo e a aplicação das escrituras. É verdade? Você tem notado isso aqui? Que a Nova Semente, ela é comprometida com a difusão, com o estudo e aplicação da palavra de Deus nas nossas vidas? Nós temos um programa aqui, hoje à tarde, segunda e terça à noite, como se chama? Você está bem informado? Começos. Meu amigo Irã Jacobini, há 22 anos, nós estudamos juntos. Tive que aguentar ele quatro anos de faculdade. Foi um prazer. Cada conversa, olha, você já gastou tempo conversando com ele? Camarada, tem um conhecimento de ciência. É fantástico. Muito bom. Cento e dez pessoas participam desses encontros do começo. Você sabia, e agora eu vou mostrar alguns dados para vocês que eu não sabia, para você ver como a Nova Semente é comprometida com a aplicação desse conceito que nós acabamos de mencionar. Difundir a palavra de Deus. Você sabe quantos seguidores tem o Facebook da Nova Semente? 156 mil. Pouquinho, não é? 1.800 aqui, quantos pelo mundo? 156 mil. Twitter, 13 mil seguidores. Instagram, 18 mil seguidores. Flickr, tem quase 26 mil fotografias desde a sua publicação em 2010. YouTube. Qual que é a visualização do YouTube? Você tem um canalzinho lá no YouTube, pessoal? Quantas pessoas, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu primo, quantos curtiram e assistem lá os seus videozinhos? Olha, Nova Semente, esse ano, 533 mil visualizações, até agora. Ano passado foram 225 mil. Do ano passado para esse, cresceu 137%. As pessoas estão buscando, procurando, querendo conhecer aquilo que é produzido aqui. SoundCloud, 143 mil reproduções nos últimos 12 meses. O site da Nova Semente. 140 mil visualizações em média por mês. No ano, 1 milhão 323 mil visualizações. Já pensou? Aonde que vai o seu trabalho voluntário? Aonde ele chega? Você que participa aqui. 5% dessas visualizações do site são em outro idioma e 70% delas vêm de outra cidade fora de São Paulo. E tem gente até na Bélgica assistindo. O pastor Felipe não está aqui, não é, Mariana? Mas, duas semanas atrás, no Metanoia, ele estava ali com o periscópio. E ele estava passando assim, ao vivo. E aí tem um pessoal que assiste, né? E aí terminou, ele começou a agradecer. Ah, eu quero agradecer o fulano, fulano que está assistindo, sempre está com a gente. E tem um pessoal aqui que eu não sei quem é. Você avisa para ele, era eu. Lá da Bélgica, acompanhando ao vivo a programação aqui. Então eu sou parte dessa igreja. E tem muita gente por aí que participa, que é presente. Tenho uma pergunta para você. Qual é a maior revelação de Deus para a humanidade? É muito simples. É um nome. Hã? Jesus. Tem dúvida? Jesus é a maior revelação de Deus. Felipe, em João 14, diz assim que ele perguntou para Jesus. Mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz o quê para ele? Felipe, você está de brincadeira. Você está louco? Paulo, três anos aqui com você, você olha para mim todo dia, você não viu o Pai ainda? Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a maior revelação. Agora ele continua se revelando hoje. Jesus é a palavra. Ele é a palavra, o verbo. Ele se revela hoje do mesmo jeito, sabe como? Através de quem? Através de você. Através de mim. Nós somos a palavra viva. Quando nós vivemos como Paulo. Paulo disse o quê? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então você é a palavra viva hoje. Qual é a segunda maior revelação de Deus para a humanidade? Vou dar uma dica. Pegaram o recado, né? Pois é, a palavra de Deus. Essa é a segunda maior revelação de Deus. Revelação direta de Deus. E eu não tenho dúvida que são as duas melhores. Por quê? Deus é sábio demais para errar. Se tivesse coisa melhor, ele teria feito. Então ele escolheu Jesus e a sua palavra. A palavra viva e a palavra impressa. Primeiro livro a ser impresso na história do mundo. Foi por acaso? A Bíblia. Qual é o livro mais vendido, publicado, traduzido, distribuído pelo mundo? É o Alcorão? São os livros de Dan Brown? Não. É a palavra de Deus. Não é por acaso. É a palavra que atinge as pessoas. Ou escrita, ou falada. Esta igreja e esta comunidade acreditam nisso. Nós acreditamos e nós produzimos muitos livros e materiais. Eu tenho plena convicção de que eles realmente atingem as pessoas e fazem a diferença. Vamos abrir a Bíblia em João? Já que estamos falando de João, capítulo 14. Você conhece esse texto de cor. Você sabe muito bem. Jesus disse o seguinte, no verso 6, João 14, verso 6. Ele disse, eu sou o caminho. A verdade é a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Jesus disse, eu sou a verdade. Você que conhece a verdade, se apaixona pela verdade e ama essa verdade que é Jesus, você não consegue guardar só para você. Todo mundo aqui que se apaixonou um dia, sabe como é. Hoje em dia ainda é, né? Tem gente que já manda mensagem na hora. Nossa, vi uma moça aqui no restaurante, vou até tirar uma foto sem ela ver, vou mandar para você. Vou lá falar com ela. Apaixonei. A gente fica apaixonado, a gente sai falando, sai dizendo para os amigos, para a família. É assim. Você se apaixona por Jesus, você não vai guardar, você tem que compartilhar. Agora, tem uma outra verdade. Você vira a página para o capítulo 17, verso 17. Jesus falando com os discípulos, ele disse a respeito de uma outra verdade. Jesus diz assim, João 17, 17. Santifica-nos na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus é a verdade e a palavra dele é a verdade. E nós temos a função, a missão confiada por Deus de levar a verdade às pessoas. Quem é a verdade? Jesus. Qual o melhor lugar para encontrar Jesus? Na minha vida, no meu testemunho. Qual o segundo melhor lugar? Na palavra dele, na Bíblia. O problema é que as pessoas hoje não têm a desculpa de dizer, eu não tenho uma Bíblia, não tenho acesso à Bíblia. O problema é que a gente não lê. Porque quem não tem Bíblia, a gente hoje carrega a Bíblia sim, não é? Eu tenho a minha aqui, pesquiso, encontro tudo, não tem problema nenhum. Estou lá no metrô, estou em algum lugar, posso checar. A gente carrega a Bíblia na palma da mão, no bolso. Mas o problema é que a gente não tem lido o suficiente. As pessoas por aí não têm lido a Bíblia. Eu me lembro de uma história que me fez pensar a respeito disso. De um menino de seis anos de idade, aquela fase, você deve saber muito bem, quer descobrir tudo, o porquê das coisas. Aí chega para a mãe, a mãe está na cozinha, ele foi lá depois de ver um objeto na sala e fala para a mãe bem assim. Mamãe, de quem que é aquele livro na sala? Tinha um livro na sala. Só um. Era grande e estava aberto. Aí você já sabe até onde estava aberto, não é? Hã? Salmo 91, não é? Como se fosse um amuleto da sorte. Minha casa está protegida, está aberto no Salmo 91, pronto, está resolvido o problema. Mas o menino inteligente, pensando, refletindo, falou Mãe, de quem que é aquele livro? Aí a mãe fala, ah, aquilo ali, aquele livro é de Deus. É a palavra de Deus. Aí ele pensou um pouquinho e falou assim, Mãe, acho que já está na hora de devolver para ele, ninguém lê aqui mesmo. É bem assim, acho que na casa da gente, se a gente for pesquisar com as crianças, alguns vão dizer isso, ó, devolve para Deus. Ninguém usa mesmo. Quem sabe ele ache um uso melhor. O problema da Bíblia é isso, a gente não está usando, não está lendo o suficiente. Tem muita gente por aí que precisa aprender que o caminho da verdade é a palavra de Deus. O que nós fazemos? O que temos feito para atingir essas pessoas? Esta igreja produz muito material, você deve ter na sua casa. Você já viu que tem uma lojinha ali, né? Cheia de livros. O pastor Kleber é um bom escritor, tem livros fantásticos. São materiais muito bons para atingir o coração das pessoas. Eu acredito nisso. Eu acredito nesses materiais. Eu acredito tanto que no meu tempo de faculdade eu trabalhei dez férias vendendo livros e levando esses livros para as pessoas. E eu espero chegar no reino de Deus e um dia, quem sabe o meu anjo, Jesus, vai dizer assim, ó, está vendo essas pessoas que estão aqui? Elas chegaram aqui por causa daquelas suas férias, por causa daqueles livros. Eu acredito nisso. Quando eu cheguei no Japão, em 2011, tinha uma coisa lá já me esperando, um projeto. A igreja do Unaspe 1, junto com alguns outros, enviaram para lá 21 mil livros. Ainda existe esperança. A comunidade nipo-brasileira lá é de mais ou menos 250 mil. Nós distribuímos todos os livros. A gente fez um cálculo, um livro atinge três a quatro pessoas, então você imagina quantas famílias a gente conseguiu atingir no Japão. E o resultado veio. Mas eu quero contar para vocês o que aconteceu com a Andrea. A Andrea, uma moça brasileira, que pertencia a uma outra denominação, no sábado à tarde, junto com o grupo dela, foi fazer o evangelismo. Então eles saíram para o bairro onde moravam os brasileiros, na cidade dela, e levaram o material. Foram batendo de porta em porta, distribuindo material. Só que eles chegaram diante de uma porta e tinham um adesivinho na porta. Não sei se vocês já viram. É uma bíblia aberta assim, aí tem uma cruz assim, um foguinho, com três linhas. Já viram isso em algum lugar? Estava na porta daquela casa. Aí um olhou para o outro e falou assim, a gente vai bater aqui nessa porta? Mesmo assim, a outra falou, a gente tem que ir em todos os lugares. Aí bateram na porta, veio um senhor de lá, ouviu tudo o que elas tinham para dizer. E aí, finalmente, ele disse para elas, tudo bem, eu aceito o material de vocês, mas numa condição, eu faço uma troca. E aí ele pegou o material e deu um livro para uma e um livro para outra. E a porta fechou. E aconteceu uma coisa especial. No momento que a porta fechou e a Andrea olhou para aquele livro, uma voz falou com ela. Ela não é esquizofrênica, nem nada desse tipo. Mas talvez você já tenha ouvido essa voz. Sabe aquela voz que não fala aqui? Ela fala onde? A gente chama essa voz, tem dois nomes para ela, voz da consciência. Ou a voz do Espírito Santo. Exatamente. No momento que ela pegou aquele livro, a voz falou para ela, este livro contém a verdade. E aquilo impressionou. Sabe que quando ela ouviu essa voz, a amiga do lado dela, sabe o que ela disse? Isso é lixo. Isso é lixo. Elas saíram dali, foram encontrar com o líder do grupo, ela entregou o livro para o líder, e ele olhou e disse a mesma coisa. Isso aqui é lixo. E a moça, amiga dela, viu do lado uma bicicleta, que estava parada na entrada do prédio, com uma cestinha. Ela pegou o livro e simbolicamente, jogando no lixo, jogou na cestinha da bicicleta. Fica aí. E foram embora. Ela foi para a casa dela, do outro lado da cidade. Só que naquela noite, naquele sábado à noite, aquela voz estava incomodando ela, incomodando muito, dizendo para ela, aquele livro contém a verdade. Aquele livro contém a verdade. Ela só teve paz na hora que ela pegou o carro, foi para o outro lado da cidade, foi lá naquela bicicleta, na cestinha, e pegou o livro. Levou para casa e leu o livro inteiro, duas vezes naquela noite. Enquanto ela lia, o que a voz dizia para ela? O que você está lendo é a verdade. Ela já estava convicta. Mas a gente vive num mundo de dor, sofrimento, tristeza, onde acidentes acontecem. No dia seguinte, a Andrea estava trabalhando, e ela recebe o telefonema mais triste da sua vida. Sua mãe ligou para ela e disse para ela o seguinte, vem para casa imediatamente, porque aconteceu uma tragédia. Ela tinha dois filhos, um de 10 anos de idade, o outro de 7. O filho de 10 anos de idade estava no Ofuro. O Ofuro é uma banheira que toda casa no Japão tem, só que ela é quadrada e alta, é bem profunda. Eles gostam de ficar lá na água quente. O filho dela estava ali dentro, teve uma convulsão e morreu afogado. E agora a Andrea teve que lidar com o luto e tudo aquilo que aconteceu e ela se esqueceu do livro e tudo o que tinha acontecido. Isso era o mês de novembro de 2011. Quando chegou em fevereiro de 2012, ela estava na igreja dela, no domingo, e o pastor fez um culto diferente. Ele lá na frente disse assim, hoje é o culto dos revoltados. Todo mundo que tem uma revolta, todo mundo que está revoltado, vem aqui à frente que a gente vai orar. Se você tem uma revolta contra Deus, pode vir, se eu tenho uma revolta contra alguém. E ela disse que todo mundo levantou e foi para a frente. E ela ficou sentada, olhando aquilo. Eu imagino que se tinha alguém ali com um motivo de revolta, era ela. Mas a atitude dela foi a seguinte, eu não tenho revolta nenhuma. O que eu estou fazendo nesse lugar? Aqui não é para mim. Porque todo mundo, inclusive o pastor, está revoltado. Ela levantou e saiu. foi para casa naquele domingo à noite, pegou o livro, abriu lá no finalzinho e achou um carimbo, que tinha o meu telefone. E ela me ligou naquele domingo à noite. E ela disse assim, 10h30 da noite, quase 11h, e ela disse assim, pastor, que bom falar com você, aqui em Toyohashi tem uma igreja adventista? Porque eu estou querendo ir lá. Eu falei, tem sim, mas essa hora está fechada. Vamos combinar outro horário. E aí, no final de semana seguinte, a gente se encontrou, conversamos, ela contou toda a história, nós começamos a estudar a Bíblia, e alguns meses depois, o que aconteceu? O que vai acontecer hoje, daqui a pouco, ali. O batismo da Andréia. Só que lá foi num rio. Foi lindo. Eu acredito nessa obra de produzir a página impressa, materiais impressos, livros, que vão atingir pessoas que de outra forma não seriam atingidos. Tem gente que não quer ouvir o que você quer dizer. Mas um livro, ela lê. E aí ela acaba tendo um relacionamento com Deus, e Deus fala ao coração dela através daquele livro. Hoje, agora nesse momento, você vai entender por que eu estou aqui. O pastor Kleber, que se tornou um grande amigo meu, e nós nos tornamos grandes amigos, porque a nossa amizade não veio de pontos incomuns, da gente bater papo e conversar. Foi uma amizade dirigida e guiada por Deus. E vou contar pra vocês como que aconteceu. Eu já conheci o pastor Kleber, porque quando eu fazia ensino médio, ele estava na faculdade. E eu vou dizer pra vocês, nós dois tínhamos uns 25, 30 quilos a menos. Éramos bem magrinhos. Aquele tipo que dá pra lavar a mangueira pelo lado de dentro. O pastor Kleber era assim, eu também. Mas o nosso encontro mesmo aconteceu há pouco mais de dois anos. E ele gravou uma mensagem. E eu quero que você escute o que ele tem pra dizer nesse momento. Pode falar, pastor. Já há alguns anos, eu orava, buscando algum tipo de material que pudesse de maneira diferenciada, por exemplo, ao seu nome. Só um pouquinho. O vídeo começou um pouquinho mais adiantado. Volta ali no começo, porque tem algumas informações importantes. Olá, nova semente. É que alegria imensa poder saudar cada um de vocês nesse momento. Já há alguns anos, eu orava, Deus, buscando algum tipo de material que pudesse de maneira diferenciada, por exemplo, ao seu nome, a pessoas que não o conhecem. Um pouco mais de dois anos atrás, eu tive a ideia de poder conhecer o pastor Ricardo Peireiro, que me apresentou um sonho que Deus havia colocado no seu coração. Um sonho muito parecido com aquilo que eu buscava. Esse sonho foi parte de uma ficção. Algo que pudesse, de maneira criativa, de maneira inovadora, apresentar verdades bíblicas a pessoas que, de outra forma, nós conhecerem. E hoje esse sonho se torna realidade. Eu tenho alegria de me apresentar pra vocês só no titular ação. O Ricardo está com vocês e com certeza vai indicar em vários detalhes de como esse projeto foi realizado, o seu desenvolvimento, até esse momento especial que eu tinha o seu lançamento. Nós contamos com a sua participação nessa primeira fase do projeto, ao ouvir sua opinião, seus comentários, que você possa adquirir a sua parte e participar desse projeto público e inovador. E que possamos juntos fazer o nosso melhor, a expansão dentro de Deus, o avanço do seu sonho, a cada um dos nossos conselhos humanos. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, em breve, nos regras. Até mais. Que ele sábado a cada um dos anos. Você precisa entender o que aconteceu. E eu vou explicar pra você o que aconteceu, pra você não sair daqui pensando, isso é um projeto do pastor Ricardo, é ideia do pastor Kleber, é um projeto da Nova Semente. Não é. Esse é o sonho de Deus que se realizou. Com pessoas que se deixaram usar por ele. Em 2011, quando eu cheguei no Japão, eu fiz pela primeira vez na minha vida uma oração diferente. Diferente de todas que eu tinha feito. Eu e minha esposa não tínhamos planos de ir pro Japão, a gente não queria. E ela falou pra mim assim, olha, literalmente, o último lugar do mundo que eu gostaria de ir é o Japão. É o último mesmo, né? Porque se você for mais um pouquinho, já tá voltando. Então, mas a palavra de Deus também diz assim, que o evangelho do reino será pregado em toda língua, tribo, nação, até os confins da terra. A gente foi pros confins da terra. Que é o Japão, o fim do mundo, né? Quando eu cheguei lá, Deus falou que era pra lá quem tinha que ir. E ficamos sabendo que nós iríamos apenas três semanas depois do tsunami. Bem animador, né? No dia 11 de março de 2011, foi um dos maiores terremotos da história, o tsunami. E a gente foi enviado por Deus pra lá. Chegando lá, eu resolvi fazer uma coisa na minha vida. Eu já contei isso pra um grupo de jovens aqui, lá no Parque do Ibirapuera, com o pastor Felipe. Eu cheguei no Japão e falei, quer saber de uma coisa? Eu tô perdendo tempo orando pelos meus planos e projetos. Porque toda vez que eu oro, a sensação e a iluminação que Deus me deu, e eu recomendo que você faça o mesmo, é o seguinte, eu senti que eu chegava pra Deus com o meu plano, o meu projeto, e dizia assim, Senhor, abençoa. Meu plano, meu sonho. E aí, eu entendi que Deus fazia o seguinte, Ele pegava, olhava, falava assim, muito bom, gostei, bonito. Tá até de acordo com a minha vontade. Quer ver o meu? Claro. Na hora. E aí, o que que acontece? O plano de Deus sempre é o quê? Melhor e maior que o nosso. Então, eu falei, chega de perder tempo. Eu vou orar pelos teus planos. Vamos direto no teu sonho. Vamos pegar o atalho. Peguei a minha agenda, com os meus sonhos, meus projetos, meus planos, e, ó, joguei fora. Qual que é o teu? Eu comecei a orar. Coloca no meu coração o teu sonho, pra eu orar por ele. Porque Deus opera em nós o querer e o realizar. Põe no meu coração o teu querer, eu oro por ele, aí o Senhor realiza. O sentimento que surgiu foi de evangelização, evangelismo, levar a verdade pras pessoas. É o que a gente tem que fazer, o pastor tem que fazer, mas aquilo era muito forte. E eu orei por uma semana, duas, três, quatro semanas. No final daquelas quatro semanas de oração, um belo dia, surge uma ideia na minha cabeça. E que bom que aconteceu assim. Que bom que aconteceu. O roteiro de uma história. A ideia era tão boa, tão boa, que na hora eu já percebi, essa ideia não é minha. É boa demais pra ter sido minha essa ideia. Eu já entendi que era o resultado daquele um mês de oração. Falei, o que eu vou fazer com essa ideia? É uma história. Comecei a escrever a história. Dei pra minha esposa ler, depois de três capítulos, ela falou, olha, tá muito legal isso aí, eu quero saber onde vai dar. Continue escrevendo. Eu fui escrevendo, escrevendo, e eu já entendi que essa história ia carregar a semente da verdade. Mas eu falei, o que eu vou fazer com isso? Depois de orar, eu entendi. Deus me dizendo assim, que tudo que nós produzimos como igreja tem atingido um tipo de gente. Quem está interessado no Jesus que nós queremos apresentar? E aquelas pessoas que não têm interesse nenhum? O que estamos fazendo? E eu descobri que nada. E eu estava escrevendo o livro. Aí, nas minhas férias, eu estava na Tailândia, em Bangkok, e eu falei pra minha esposa, brincando, eu falei, olha, nós estamos em Bangkok, nós vamos a essa igreja, lá, com certeza, não vamos encontrar ninguém conhecido. Surpresa, um amigo, Marcelo Dias, fazendo doutorado em missiologia na Andrews. Eu falei, Marcelo, que legal te encontrar aqui. E aí, você está fazendo doutorado nessa área, a igreja tem produzido algum material nesse sentido? Para pós-modernos, secularizados, ateus, pessoas que não querem saber da Bíblia. Ele falou, não, nada nos Estados Unidos, não, no Brasil, não. E aí eu falei, então, mas quem seria a pessoa responsável para produzir esse tipo de material? Ele falou, não sei se você está sabendo, mas existe um departamento chamado CSPS. Você já ouviu, né? Pois é, quem que é o responsável? O pastor Kleber Gonçalves. Na hora eu entendi, é ele. Depois de muita luta, porque ele viaja muito, eu também estava viajando, pelo Skype, eu no Japão, o pastor Kleber, aqui em São Paulo, nós conversamos, minha esposa do lado, vendo a reação dele, imaginando o que ia acontecer. Falamos do Japão, aí eu contei a história para ele, falei, pastor, eu orei, Deus me deu uma ideia, tem um livro, está pronto. E ele falou que é para trazer para você. E aí, sabe o que o pastor Kleber me disse? Eu tive a mesma ideia, Deus me disse a mesma coisa, e nesse momento eu estou procurando alguém que me escreva um livro exatamente assim. E aí foi o encontro, onde ele viu a mão de Deus na vida dele, e eu vi a mão de Deus na minha vida, causando esse encontro. Todas as portas se abriram, as coisas deram certo, e hoje esse projeto é uma realidade. Hoje ele está aqui, está aqui e está ali na lojinha. Para você conhecer, um livro que você pode dar para qualquer pessoa, um livro que não vai despertar preconceito, um romance, igualzinho esse que você encontra nas prateleiras da Livraria Cultura, Nobel, que você encontra lá na Saraiva, um livro que não tem referência nenhuma, nada que indique a verdadeira intenção. A gente não está enganando ninguém. Você simplesmente colocou a semente do evangelho aqui, a verdade, numa embalagem que a pessoa não vai rejeitar. Essa é a ideia. Esse era o sonho que o pastor Kleber tinha, e eu também. Ano passado, um ano e meio atrás, eu estava aqui, eu saí com um grupo de jovens. Você lembra o dia da distribuição do livro A Última Esperança? A gente foi para a Avenida Paulista. Quem participou dessa distribuição? Bastante gente. Eu fui para lá com um grupo e a gente tinha 400 livros. Meia hora, os livros estavam na mão de todo mundo. Mas o que mais me chamou a atenção é que a maioria, mesmo de graça, rejeitou. Não queriam. E o triste foi ouvir, depois de algumas pessoas aqui, que encontraram no lixo alguns livros. Ou que muitos eram doados para cebos e coisas assim. Então tem gente... Como eu contei para vocês a história da Andréia, funciona esse trabalho. A gente precisa dele. Mas ele não atinge todo mundo. Não atinge todo mundo. Talvez você tenha um parente, um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, um colega da faculdade, um professor na faculdade, o seu patrão. Se você chegar com um livro dizendo esperança, ele vai dizer assim, Ah, obrigado. Ou ele pode até pegar por consideração. Mas você sabe que ele não vai ler. Agora você chega com um livro desse, a reação é outra. É diferente. Vou contar para vocês o que aconteceu quinta-feira. Eu estava no metrô, vindo para cá, e eu tinha dois livros na minha pasta. Um era para entregar para um pastor, divulgando material para ele conhecer. O outro estava ali. Do meu lado, uma moça. Depois eu perguntei para ela, indiscretamente a idade dela. Ela tem 25 anos de idade. Essa moça abriu o espelhinho e começou a se maquiar. Foi se maquiando, e eu olhando assim, e falei, que bonitinha ela. Minha esposa está ouvindo isso agora, mas ela já sabe da história. Aí ela fechou o kit, guardou, para minha surpresa, o que ela abre em seguida? Uma bíblia. E começa a ler. Êxodo 1, Êxodo 2. E aí, nesse momento, eu olhei e falei, bom, fechei os olhos e falei, o que eu faço? Sabe o que eu ouvi? Não aqui? Aqui? Não perca tempo. Você gosta de ler, né? Gosto, gosto de ler. Você gosta de ler a Bíblia? Gosto. Então, eu tenho um presente para você. É mesmo? Perguntei, que igreja você vai? Ela me disse a denominação, e aí eu puxei o livro, e com ela foi diferente, porque aqui no finalzinho do livro tem um apêndice com 42 textos bíblicos. Eles não estão no texto, lá só tem a referência. Mas com ela, a abordagem foi diferente. Aí eu mostrei para ela e falei, olha, já que você gosta de ler a Bíblia, você vai ler uma história super interessante, quando aparecer a referência, você vem aqui no final, pega essa sua Bíblia e checa o texto. Ela agradeceu demais. Abriu o livro e começou a ler na hora. Eu já troquei e-mail com ela e falei, eu quero saber o que você achou. Nos tornamos amigos ali e agora a gente tem um contato. Agora imagine, eu estou com ela, ela abre a Bíblia, eu olho para ela e falo, você gosta de ler a Bíblia? Gosto? Que igreja você vai? Tal. Eu sou o pastor da igreja Adventista. Tuf! Fechou a porta. Já era. Entendeu? É isso que você vai fazer. Você não precisa dizer nada. Sabe o que você tem que dizer? Você diz assim, legal pra caramba. Pronto, resolvido. O resto é você que convence da justiça, da verdade e do juízo. Quem convence? Espírito Santo. Aí o que você faz a partir daí? Ore. Ore por essa pessoa. Deixa eu mostrar para vocês um pouquinho o que tem dentro desse livro. Tem um vídeo promocional que o Carlão fez. E aí você pode acompanhar o tema de ele. O que acontece? Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. a narrativa, mas Deus é especialista em escrever histórias e em contar histórias. E não é por acaso que tem um personagem dessa história, você estava mostrando uma porção de pessoas aí, mas que está conectado nessa história. Eu queria convidar a Vânia para que estivesse com a gente aqui nesse momento. Hoje é um dia muito especial para a Vânia. Nós estávamos relembrando, por favor Vânia, que nós já temos uma história aqui como comunidade, como família, eu como pastor da Vânia, há quase quatro anos. Deus usou um casal de amigos lá do Rio de Janeiro, estão aqui à frente, o casal Paulosi, e para que a Vânia conhecesse a Nova Semente, conhecesse a gente, fosse fazendo amizades, eu me lembro ainda hoje, o dia que o Ezequiel, que está aqui também, Ezequiel vem para cá, os amigos e familiares, por favor, possam vir aqui. E o dia que o Ezequiel me disse, pastor, nós temos uma amiga aqui, que ela quer estudar a Bíblia, e eu me lembro o dia, o primeiro dia que eu fui à casa da Vânia para nós estudarmos. Eu cheguei, a Bíblia aberta na mesa da sala, e ela disse, pastor, olha, eu gosto da Bíblia, estou estudando a Bíblia, eu leio a Bíblia, mas eu não consigo entender tudo o que a Bíblia diz. E sabe, o que mais me chamou a atenção, é porque a Vânia tem uma formação acadêmica, foi uma acadêmica, tem sido até hoje, doutora em geografia, preparou diversos outros professores Brasil afora, e ela olhou, olha, eu estou lendo a Bíblia e eu quero compreender o que a Bíblia diz. Esse é o valor do que o Ricardo estava dizendo para nós hoje, a palavra de Deus transforma as pessoas. E eu tive a oportunidade de começar a estudar a Bíblia com você. E assim que eu terminei o primeiro estudo, eu procurei o Mark e a Luzia, é para dizer que a trama está completa mesmo, né? O Mark e a Luzia, a Luzia conseguiu vir dos Estados Unidos, está com a gente aqui hoje, o Mark mandou um alô, e desde então eles falaram, olha, a gente senta próximo da Luzia na igreja, e ela está sempre junto com a gente, participa do nosso grupo no discipulado, eles começaram um processo novo com os visitantes, a Vânia começou a ajudá-los lá, e como Deus vai escrevendo as histórias. Vânia, hoje ainda não é o capítulo final, nós estamos no meio dessa trama, eu tenho certeza que esse dia é um dia especial para você, e você que ao longo da sua vida foi muito interessada em informações e em dados que mudam a vida das pessoas, Deus trouxe uma informação que revolucionou a sua vida. E eu tenho certeza que o amor que você desenvolveu pelas escrituras, e porque nós valorizamos a difusão, o estudo e a aplicação das escrituras. Essa comunidade recebe você de braços abertos hoje, para que você se junte a nós, a compartilhar aquilo que você recebeu aqui. E nesse momento especial, que é o seu batismo, eu quero dizer, Vânia, Deus também está escrevendo outros capítulos da sua história. E para que os capítulos que estão ligados à vida eterna, ao perdão dos pecados, à alegria da vida em Cristo agora, como pastor, como ministro do Evangelho, eu tenho a alegria de batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplausos Aplausos Semana passada nós tivemos batismo Eu fiz um apelo a você Que ainda não se batizou Que Queria orar especialmente por você Eu queria dar mais um recadinho Se você levantou a mão semana passada Está aqui de novo Dê um próximo passo Procure um dos pastores desta igreja Procure a mim, o pastor Felipe, o pastor Dani Vamos ter alegria em poder conduzir você A uma experiência real com Deus Através da sua palavra E de Jesus Cristo Mas essa manhã Eu queria ter uma oração especial Queria chamar o pastor Ricardo que viesse aqui a frente Com o exemplar do livro A Sala Que é um projeto que passa pelos dons Que Deus tem dado a essa igreja E pelo compromisso que a gente tem De compartilhar com cada pessoa a palavra de Deus Pelos mais diversos meios Sejam pelas mensagens que apresentamos aqui E sejam por livros como o que o pastor Ricardo escreveu Ou como a amizade e a vida de discipulado Que vocês tem e saem daqui como cartas vivas Que Deus abençoe esse novo projeto Nós vamos orar aqui Vou pedir que o pastor Ricardo se ajoelhe aqui ao meu lado Com uma cópia do livro nas mãos E aí onde você está Que você feche os seus olhos E você participe dessa oração De reconsagração a Deus da sua vida Como uma carta viva de Cristo Jesus Bom Deus Aqui estamos nós Diante de Ti Testemunhando a forma como o Senhor conduz a história humana Louvamos o Teu nome pela vida da Vânia E a forma precisa Como um autor inspirado E que conhece o coração humano A forma como o Senhor escreveu a história da vida da Vânia até aqui É verdade que nós temos lutas A trama é complexa Existem lágrimas Mas existe também a fé, a esperança e o amor E as páginas dessa história estão impregnadas de amor Amor que vemos na vida de Jesus Cristo Que encontramos na Tua Palavra A Bíblia Sagrada E que precisamos encontrar na vida de cada um de nós Discípulos de Jesus Cartas vivas Que o Senhor continue Guiando essa história Até o capítulo final Quando encontraremos Jesus Cristo De maneira especial Existem milhares de outras pessoas Que estão sendo introduzidas nessa história E que farão parte desse capítulo final Da cena final do encontro com Jesus Cristo E que muitos deles Estarão lá nesse dia Pela leitura deste livro Que vai conduzir a Palavra E que vai conduzir a Cristo Jesus Portanto, como igreja Como comunidade Como Teu povo Nós intercedemos em favor Dos exemplares desse livro Que estarão nas mãos de pessoas Tão diferentes de nós Mas que serão despertadas Para a realidade de Jesus Cristo O caminho, a verdade e a vida Abençoa cada um desses livros Para que eles alcancem o Teu propósito É a nossa oração É o nosso pedido essa manhã Em nome de Jesus Cristo Amém Amém Eu queria convidar você A renovar o seu convite O seu propósito A sua decisão De ser essa carta viva de Jesus Cristo A nossa história ainda não acabou Um dia nós vamos participar Desse último Ato de Deus Na história humana E desse dia em diante Nós vamos viver o final feliz Escrito por Deus Nesse dia As nossas lutas A nossa mensagem Tudo que somos Teremos o sentimento Que somos completos Se você quer se unir a nós Na renovação desse Compromisso De ser usado por Deus Para a escrita da sua história E para a escrita da história Das demais pessoas Cante com a gente Esse é um momento especial De renovação O dia em que olhamos O futuro Quando seremos enfim completos Você dá aquele recado final Eu te agradeço Eu te agradeço Por teu enfim Amor Que limpa Meu ser Em teus olhos Eu me encontro Em teus braços Eu descanso Toca em mim Me derrama A tua Paz A tua graça Me satisfaz Quando Muto Eu Confio Pois Eu sei Que estás Comigo E Verei Além de tudo Que Passei Então Serei Pobre De Eu Estou aqui Transforma meu viver Meu coração Te Devo Comido Eu Te Agradeço Por Te Vem Amor E Me vale o seu Em Teus olhos eu me encontro Em Teus braços eu te acanço Volta em mim Que Teu amo a Tua paz A Tua graça me satisfaz Como eu confio Pois eu sei que está comigo Reverei além de tudo Me passei e eu serei voltado Eu te agradeço Por Teu infinito amor Ele vai crescer Em Teus olhos eu me encontro Em Teus braços eu te acanço Volta em mim E derrama Tua paz A Tua graça me satisfaz Quando eu confio Pois eu sei que estás comigo Eu te acanço E eu te acanço Eu serei com fé, eu serei com fé Eu quero abrir o coração para vocês Quando eu era criança, meu pai era pastor Hoje ele é um pastor aposentado e eu estou dando continuidade no ministério dele Eu tinha ouvido na sementinha da minha igreja, quando eu era pequeno Quando a gente chegar no céu, a gente vai ganhar o que de Jesus? O que ele vai dar para a gente? Uma coroa, uma coroa de ouro, símbolo da vida eterna O que vai ter nessa coroa? Estrelas, são pedras preciosas O que simboliza cada uma delas? Uma alma, uma pessoa que podia ter morrido eternamente Mas por culpa sua, ela vai viver para sempre Tudo nesse mundo é passageiro Mas o que é eterno, são as estrelas na nossa coroa Eu olhava para o meu pai e eu ficava pensando Que coisa, dos quatro primeiros anos do ministério dele Ele levou mil pessoas ao batismo Não sei como É o espírito de Deus Mas eu pensava Quando eu chegar no céu, eu vou passar uma vergonha danada Porque a coroa dele vai estar repleta e a minha vazia E aí eu com nove, dez anos de idade pensei Eu vou crescer Vou fazer esse tal, esse curso de teologia Vou me tornar um pastor Porque essa vergonha eu não vou passar Sabe o que Deus falou para mim com esse livro, com esse projeto? Ele disse assim Ricardo, aquele sonho de infância, quem colocou no seu coração fui eu E agora eu vou te mostrar como que eu vou realizar Porque o livro chega onde a gente não imagina Por que você, comigo hoje, coloca no seu coração esse sonho E diz assim, essa vergonha eu não vou passar Porque eu vou chegar lá E o curso da grande comissão Permaneçam mais um pouquinho Uma breve reunião Uma breve reunião Amém. Amém.